A região metropolitana do Distrito Federal, chamada de Entorno, tem quase 4 milhões de habitantes e é composta por 23 municípios e tem uma das menores renda per capita do país. Essas cidades merecem mais atenção, respeito e compromisso político. Essa realidade tem que mudar. Eurípides Júnior tem compromisso com os municípios da RIDE e vai lutar contra a desigualdade promovendo o desenvolvimento da região, articulando políticas e projetos junto à União para que haja uma maior integração. Como presidente nacional do PROS e deputado federal, vamos lutar para acabar a dependência econômica desses municípios da região metropolitana com o Distrito Federal. Goiás vota 9090.